Olá queridos, rapaz, seja convosco, tudo bem com você? Como é que tá nessa noite, tarde ou manhã? Não sei a hora que você vai tá vendo esse vídeo aí. Mas eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, por você que acompanha o Pastor Gilvão diariamente. Já deixa aí teu like, compartilhamentos, é importante demais. Você deixa seu like, deixa eu colocar o microfone aqui, beleza. Bom, deixa aí uma palavra de apoio aqui para o nosso canal. Eu agradeço a Deus e a você que me segue diariamente aqui. Benção de Deus na sua vida. Eu quero, querido, compartilhar com você um texto bíblico para você que vai pregar, como você pregar, como desenvolver a arte da pregação. Você novo convertido, você que tá começando a pregar. Como você pregar no círculo de oração? Se liga nesse texto aí na tela. E ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jinjum. Marcos 9, 29. Esse texto bíblico aqui, Jesus vem revelar um problema muito sério. Isso aqui existia em um homem que foi levar o filho diante de Jesus, fala com os discípulos para que os mesmos expulsassem um demônio que estava operando na vida do filho e os discípulos não conseguiram. Aquele homem sai com o filho endemoniado e depara-se com Jesus que vem chegando. A história narra que Jesus, ao chegar, ele vai de encontro a Jesus e diz, olha, trouxe meu filho e os discípulos não conseguiram expulsar o mal. Tem um demônio nele que toda vez joga ele no fogo, ora joga ele na água. E Jesus diz para aquele homem, justamente, se ele podia crer que Jesus podia ajudar o filho dele. Porque ele vem a Jesus e diz, será que tu pode fazer alguma coisa por esse menino? Jesus diz, será que você pode crer que eu posso fazer? Veja que os discípulos não conseguiram. Então, presta atenção, agora é a hora de eu passar para você as dicas que você não encontra por aí. Então, você, novo convertido, nova convertida, vai pregar esse texto de Marcos 9, 29? Presta bastante atenção, porque agora é os macetes para você. Primeiro, Jesus observou. Por que eu estou pregando esse texto e começo falando isso? Porque eu conheço o texto. Se você não lê o texto todo, eu só li 9, 29. Mas eu conheço todo o texto e o contexto desse texto. Prova é que eu já comecei falando do contexto e não do texto. Por que Jesus fala isso para os discípulos? Porque Jesus havia detectado um problema no pai do menino. Os discípulos, naquela época, ainda não jejuavam. Jesus já jejuava, mas os discípulos não jejuavam. Jesus começou o seu ministério jejuando 40 dias e 40 noites, como todos já sabem. Jesus jejuava, mas os discípulos não tinham o hábito ainda de jejuar. E jejuar, pastor, qualquer crente pode fazer. Não só pode, como deve. Deve escolher dias, principalmente você que está aqui nesse vídeo e quer começar a pregar. Você quer pregar sem se preparar? É difícil. Você tem que jejuar, orar, buscar, consagrar-se a Deus para que Deus possa te usar. Podem observar que aqui nesse texto, Jesus diz, essa espécie não sai senão com jejum e oração, casado. Um só não vai sair. Tem muita gente aí que já orou por várias pessoas e as pessoas foram para a igreja endemoniadas e voltaram endemoniadas. Voltaram com a mesma carga negativa. Por quê? Aliás, esses dias, um pastor recebeu um espírito que veio numa pessoa lá. Porque essa pessoa não estava preparada. Tem gente que está brincando com o mundo espiritual. É real. O mundo espiritual existe e é real. E se você brincar, ele vai te pegar. Então, quando for ministrar a palavra de Deus, primeira coisa, se consagre, ore, busque a direção de Deus, escolha um dia da semana para você jejuar. Você vai ter mais sabedoria e revelação de Deus ao fazer isso aí. Quer pregar? Quer liberar a palavra de Deus para as pessoas? Você precisa se consagrar. Veja que Jesus percebeu o erro. Jesus disse, olha, essa casta aí não sai senão por jejum e oração. Tem momentos que as pessoas precisam compreender isso aí. E aí, o que é que eu vou passar para a igreja? Como é que eu aplico agora esse texto para a igreja? Tem problema que você, meu irmão, está enfrentando, que é preciso você, além de orar, que você já está fazendo, jejuar. Desça em jejum. Se consagre diante de Deus. Estou incentivando a igreja a orar mais, a buscar mais a presença de Deus. Compreende? Leve a igreja a isso. Seja aquele pregador que incentiva a igreja. Orienta a igreja. Porque o texto diz, olha, tem situações, você só orar na tua casa ou na igreja, ou seja, em qualquer lugar, não vai resolver se você também não jejuar. Porque é isso que esse texto está falando. Procure jejuar, separar momentos de oração, para que Deus possa atuar na tua vida. Amém? É desse jeito. Deus abençoe você, tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um excelente momento de fé. Olha aqui ao lado, gente, tem um número pix. Se você deseja ajudar essa obra, manter essa obra, esse canal, amém. Se você pode ajudar, eu te agradeço. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, com mais dicas para você, na hora de pregar.